A regra é desrespeitada em cada esquina, numa ultrapassagem no trânsito, na hora de sinalizar para a travessia de pedestre e também para estacionar o carro. Usar a seta do veículo se tornou acessório de luxo entre os motoristas goianienses, o que acaba tumultuando o tráfico de veículos nas ruas e avenidas da capital. É difícil você ver um motorista dirigindo pela cidade e usando seta, principalmente quando não são avenidas grandes, principalmente quando são ruas menores. Os motoristas daqui são muito complicados para dirigir, muito ruim. A pessoa faz uma curva na minha frente e não tem tempo de frear, é um acidente. É cada vez mais comum a gente escutar, principalmente de quem vem de fora, que o motorista de Goiânia não sabe usar a seta para ir à direita ou à esquerda. Nós aqui de Goiânia a gente tem essa fama, até mesmo, até hoje eu não consigo entender o motivo, porque na autoescola a gente pega muito no pé do aluno, foca muito nisso aí. Mas isso aí é irresponsabilidade mesmo do condutor. Esse tipo de sinalização é imprescindível para a segurança no trânsito e ainda é obrigatório por lei. No entanto, muitos motoristas goianos se esquecem de sinalizar as intenções. Deixar de usar a seta é considerado uma infração grave, podendo o motorista ser multado em R$ 195,23 e perder cinco pontos na carteira de habilitação. Em 2023, entre janeiro e julho, o estado registrou 1.625 multas, sendo 1.204 delas somente na capital, pelo não uso da seta. Tem que voltar. É errado, né? Você vai, bate na traseira do carro aí, sem mais, sem menos. O cara vai entrar direito, ele não dá seta, você vai, acelera um pouquinho, bate na traseira do carro, sem seta. A seta é super importante, principalmente para os motoqueiros, né, que ficam ali nas beiradas dos carros e eles precisam dessa sinalização para evitar acidente. Tem que multar mesmo? Tem que multar. A seta deve ser usada com antecedência, indicando qualquer intenção de mudança no trânsito, como, por exemplo, a troca de faixa ou na hora de fazer uma ultrapassagem. Essa atitude ajuda na comunicação entre os motoristas, possibilitando uma maior segurança à circulação de veículos nas ruas e avenidas. Essa regra simples a gente aprende ainda no centro de formação de condutores, antes mesmo de tirar a carteira de motorista. Geralmente o problema, a infração já acontece quando o motorista arranca com o carro, né? Isso, ao sair do estacionamento, caso você esteja estacionado na calçada ou até mesmo na via, você tem que sinalizar perfeitamente e sair atentamente olhando no retrovisor, para estar saindo, entrando na via, né? O instrutor de autoescola disse que a seta é um dos maiores motivos de reprovação na hora do exame de direção. Lá na prova, lá, eles esquecem muito, a gente trabalha muito a cabeça deles a respeito da seta. A seta é uma das penalidades mais altas que tem na hora da prova, né? Então a gente já pega muito no pé deles e é para tudo, a gente usa a seta, desviar de obstáculo, trocar de faixa.